Poesia Sinto-me poeta E ao te ver passar Vejo poesia Poesia, poesia a andar Tu és um poema Que eu sempre quis compor Um anjo em movimento Reação do meu amor Sou um condenado Preso ao teu andar Como o oceano É um prisioneiro Das noites de voar Tu és um poema E eu vou acabar Procuro nos teus beijos Razões para me inspirar Uau 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 Tu és um poema Que eu sempre quis compor Uau 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 Razão do meu amor Sou um condenado Preso ao teu andar Como o oceano É um prisioneiro das noites de luar Tu és um poema Que eu vou acabar Procuro nos teus beijos Razões para me inspirar Oceano 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 Oceano